No Marralila, a casa 21 é reparação. Aqui, o caminhante Lila está com medo dele mesmo. Como pôde ele identificar-se tanto com esses jogos de força em todos os níveis? Com a ilusão do plano físico, que é a mais grosseira das ilusões. Com a ilusão da comodidade, que tudo tem que girar conforme os seus valores, o seu bem-estar. Tudo isso o impede de enxergar os outros como eles são. Então, ele fere com o verbo, com o olhar, com o julgamento. E só se dá conta quando o outro está morto. Morto, morrido. Não tem expiação. A reparação, caminhante Lila, é com o seu comportamento. É com a sua maneira de ser. Seja doce, amoroso. Assim seja. O que você está fazendo, bebê? Você está bem? Eu estou agora. Eu estou agora. Obrigado.